Tá, então eu vou fazer assim, ó No meu próximo crédito eu vou jogar alguma coisa tosca Aí eu vou jogar a Thresh com o Rush E aí eu jogo ela valendo, pronto Eu jogo ela com o Rush se eu achar que é viável, né? Eu escuto sobe, sobe, sobe no canteiro Eu o saco, eu o preparo e já logo se disparo Como uma decisora, minhas palavras te chamando Aqui não estou jogando, me encontro trabalhando E minha profissão está desastre, riñando Agora vem o cloro, repítelo como o loro Ándale rápido, pido, tú como lo haces todos Solamente quero que tuya lo repito Pero que tuya lo diga para que te lo sensibiliza Eu trato de não travarme 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 Nossa, quando eu crescer, eu quero ser que nem o Ju fazendo esses negócios tudo de frente, pedreiro. Quero muito. Porque essa música é uma música que eu não consigo pedreirar, eu não como nada nela. Originals. Ele tá cantando. E o outro lado, eu não consigo pedreirar. E o outro lado, eu não consigo pedreirar. Check it out, check it out, check it out. Spanablogs, como conseguem falar tão rápido? Como? Velho, ele tá cantando a música ainda. Como assim, velho? Eu trato do meu trabalho, velho? Eu trato do meu trabalho, velho? Eu trato do meu trabalho, velho? É só com muita droga mesmo pra eu falar rápido assim, meu Deus do céu. Ah, é, tem outra palavra que eu sei. Eles falam Big Mepra. Pois é, esse café tava bom mesmo. Pelo que não pegou em mim. Caralho, Julião. E tu tava cantando ainda. Eu gosto muito dela. Muito. Eu não entendo meia palavra que eles falam. Caralho. SDM foi oito mis, meu.